Oi, oi, oi pessoal! Tudo certinho? Tudo jóinha por aí? Olha quem tá aqui! Olhem essas fofurinhas que estão por aqui! O André já vai chegar, não sei não se eles vão pular, não vão sair voando, mas vou tentar! André, se cuida! Você toma jeito menino! Você toma jeito, porque você é muito cantão! Ó, o vídeo de hoje vai ser com a Tata e com o Mumu, que são os Monstaches, tá bom? O André vai ser de figurante aqui, porque ele vai aparecer em todos os vídeos, beleza? Mas o vídeo vai ser com aqueles dois ali atrás, que eu sei que vocês estão com mais pra baixo, que assim como eu também, eu quero fazer muito vídeo com esses gordinhos, né? Você também, você também! Dá, dá, pula, pula, pula! Ih, não quer pular! Então bora pro vídeo, deixa o like já agora no começo do vídeo, Murilo já tá vando, já! Deixa o like no começo do vídeo, se inscreva no canal e comente aí se vocês vão achar esse vídeo! Eu sei que o assunto do vídeo não é calopsita, ops, quase cair! Ó o que que é ali! Mas ó, aqui embaixo, vou tá deixando o link do guia completo de calopsita pra vocês, dá uma clicadinha, dá uma xeratadinha, tudo que ele tem, vai falar os tópicos que tem, é muito completo mesmo! Então pra vocês gostam de ler, pra focar bem, pra entender bastante, clica aí e pode estar adquirindo que eu sei que vocês vão gostar! Bom, o vídeo que eu comecei gravando foi cancelado, mas pelo menos vocês conseguiram ver os dois mais ali fora um pouquinho, bem pouquinho, né? É, eles saíram voando loucamente e aí eu fiquei com dó, né? Porque acho que eles não sabem voar certinho, então eles acabaram batendo na, com tudo aqui na parede e eu fiquei morrendo de medo! E ele meia hora com eles ali! Tô até com o coração ainda meio assim, tadinho! Então não dá certo porque eles tão com a asa grande, eles vão ficar voando, então não vai dar pra eu gravar com eles! É, eu vou gravar com o Luquinho, Luquinho, Luquinho tá aqui comigo, Luquinho é filho da tatá e do mamu, que é esses dois que eu mostrei aí no começo pra vocês, que é o casalzinho de moustache! É o filhinho deles, esse aqui, é um machinho, é, ele nasceu, eu vou confirmar a idade, eu coloco aqui no vídeo, pra ver qual que é a idade que ele tá! Mas ele já fez a primeira muda, ele tá terminando na verdade, né? Ele ainda tá com uns cartuchinhos de pena e tal, é, Suelen, mas ele é macho, tá com o bico preto? Como assim? É, os machos, é, na primeira muda do bico, eles vão ficar pretos e depois que vai avermelhar, aí depois vai ficar que nem o pai dele, que é vermelho, né? O bicão vermelho! Né, Mumu? Ele já tá mandando beijo, resmungando bastante e falando quase, ai, que gostoso! 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 Cadê o Luquinho? 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 Não vai falar inglês, não? Os Mustachis, pra quem não sabe, é uma ave muito pet, que eu recomendo demais. Quando me perguntam entre ringnet e Mustache, eu falo Mustache na certa, porque o Mustache ainda não é uma ave polar, ele não é uma ave barulhenta, ele é um pouquinho menor que o ringnet, mas pouca coisa mesmo, é mais por causa que o ringnet tem um rabão enorme, e o Mustache não. Eles são muito carinhosos, muito companheiros, aprendem demais a falar, eles possuem o dom de fala, então eles têm a facilidade de aprender a falar bastante coisa, são aves pets, pets mesmo, são encantadoras, ai meu Deus, é muito carinhoso, está dando um beijinho na mamãe, gente, nossa senhora, a gente não ia ficar com ele, né, mas depois que nasceu o primeiro filhote aqui, não tinha cor, né, a gente teve que cagar esse menenzinho lindo, apaixonante, ele ainda está com os azul e cazoi, que são os ceminetes ali embaixo, mas a gente quer passar isso lá para cima, para o casal ficar como um casal mesmo, né, para não confundir depois, senão depois pode ficar ruim. Esse vídeo eu quis fazer mais, na verdade eu ia fazer com a Tata e com o Mumu, para vocês verem ele como eles estão, vocês conseguiram ver, mas vou mostrar um pouquinho melhor para vocês, no final, mas eu também queria mostrar muito como que o lookinho está, deixa eu colocar ele no lugar que dê para ver, ele está muito lindinho, está muito fofo, está a cara da mãe dele agora, né, porque ainda está com o bico preto, né, cara, é, cara, você não vai falar nada em vídeo, não vai falar nada em vídeo, não, não vai falar nada em vídeo, hum, poxa, e eles são aves também, que costumam comer bastante coisa, isso é legal, eu acho, meu Deus, deixa eu falar, menino, você coloca fruta, legumes, verduras, tudo que você põe ali, pega, e pega para o pezinho, eu acho muito gracinho, eu acho muito fofo, e eu sou apaixonada, moustache, cabeça de ameite, grande Alexandre, nossa, espetáculos para mim, são muito especiais, eu amo o ringue neck também, tá, não é que, ah, não, ah, você não gosta, você só fala mal, não, não é que eu não falo, você só fala mal, eu amo ele, eu acho lindo demais, mas eles são bem bipolares, eles são aves mais agressivas, assim, do nada, eles se atacam, então, assim, para criança eu nem indico, para quem mora em apartamento, também não indico, então tem essas coisinhas, né, esses detalhes, mas super amo também, mas o moustache para mim, é especial demais, demais, demais mesmo, então, ó, vai ficar um videozinho mais curto, mas deu para vocês verem como que o lookinho está, né, como que ele ficou depois da muda, e ainda na muda, né, e assim que ele virar o bico, eu vou gravando para vocês também, para vocês verem, né, de pertinho, como que é, e vai ficar cada vez mais linda esse menino, nossa, que rebolada linda, nossa, nossa senhora, nossa senhora, e é beijoqueiro, hum, é beijoqueiro também, é muito beijoqueiro esse menino, que gostoso, que nem gostoso, que nem delícia, ai, que nem delícia, é muito amor, gente, assim, como que parece fumar, com essa coisa gostosa, lindo, seu lindo, lindo, então fala, tchau pessoal, deixem o like, não esqueçam de apertar no botãozinho do gostei, se inscrever no canal, e comentem aí embaixo, o que vocês acharam, mudou o vídeo, mas foi muito legal também, que vocês conseguiram ver os três, na verdade, né, então agora vou mostrar, ali no finalzinho, a tatar e o mumu, mas já deixo aqui, nosso tchau para vocês, tá bom, então tchau, tchau, e até o próximo vídeo, e até o próximo vídeo, tchau,